Mas você acha que dá tempo de eu ir lá ou ela vai cair antes? Posso um passagem até lá em cima? Um passagem? Sim, né? Ah, tchau, gente! Grazie mille! Grazie! Tchau, gente! Uou! Vim morar aqui com vocês. Harry! 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 Ali, ó, Harry Styles. We are Italian, but we live in Dubai. Ah, Dubai! E vão dormir aqui? Moram aqui? Uma pessoa pra querer morar aqui? Deve estar um pouco cansada da sociedade, né? Deve ser um pouco antissocial. Morar tão distante, tão alto. O cheirinho daqui não é muito agradável não, tá? Pra fazer foto, fazer foto comigo. 10 euros. 10 euros? 10 euros. Você me paga. Me pay. Dina, é sua primeira vez aqui? Né, no Termas? Você, where are you from? From Philadelphia. Philadelphia! I'm from Brazil. É. E é a minha primeira vez aqui. Ó, próxima temporada, quero um contrato melhor ainda, hein? Tô entregando tudo, tô entregando tudo. Tô como é. Tô, tô, tô Tô, tô. Tô, tá? Amém.